Escurinha, tu tens de ser minha de qualquer maneira Te dou meu boteco, te dou meu barraço Lá no morro de mangueira Comigo não há que embaraço Vem que eu te faço, meu amor A rainha da escola de samba Escurinha, que te negocia diretor Tem banca de doutor Escurinha, tu tens de ser minha de qualquer maneira Te dou meu boteco, te dou meu barraço Lá no morro de mangueira Comigo não há que embaraço Meu pedaço, eu te faço, meu amor A rainha da escola de samba E o teu nego é diretor Quatro paredes de bar O galhão de zinco, assoalho de chão Só tua escurinha é quem está voltando no meu barachão Sai disso, bobinha Nessa cozinha, levando a pior Lá no morro eu te ponho no samba Se se não ser bamba, te faço a maior E escurinha comigo é melhor E escurinha comigo é melhor